O que é o servidor? Não sabia que era eu. É, um passarela à tua esquerda aqui. O Doc tá na tua bomba. Tá atrás da bomba, Gordon. Atrás da bomba, Smoke. Atrás da bomba fica esquerda ainda. Boa, atrás da bomba, Gordon. Atrás da bomba e no outro bomb. Passa o drone aqui. Passa o drone ele aqui. Passa o drone ele, Eric. É, fogo, fogo. Passa o drone. O drone ele aqui. Aí, o drone ele. Tá ele, tá ele, Gordon. Atrás da bomba e ele. Atrás da bomba, aqui ó, Foga. Sai daí, Foga. Sai da foda da Smoke. O drone chegou ali. Ah, eu achei que ele tinha levado dano pra Smoke. Visto pelo escadinho, já tem câmera. Passou. Mano. Mano, vocês... Tem um cara colado paredão aqui. Pegou. Boa, pegou. Boa, Gordon. Que isso, Gordon. É uma mais bomb. Bora, rapaziada. Morre, porra. Tem um vodka, um vodka e um liga. Dois me peitando, Gui. Dois caras me peitando. Vai, vai. É um liga, Gui. Um liga e um redondo. Um na liga e outro na redonda. Mata o da liga. É um miado da liga. Tá aqui ainda, irmão. Tá aqui ainda. Correu, 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 correu. É isso aí, seu viado. Tá lá atrás do sofá preto. Cuidado, cara. Vara aqui, Gui. Vara exatamente no ping, ó. Vara aqui, vara aqui. Vara, 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 vara. Tem que trazer ele no câmera. Tá aqui, ó. Tá aqui. Boa, deitou. Ó, o outro cara tá na suíte. Tá lá na suíte. Lá na suíte. Lá na suíte. Ele pode estar corredor. Ele pode estar corredor. Vai pro L, vai pro L. Corredor, pode estar corredor aí. Mano, eu tava errando tiros ali nos caras, velho. Porque eu dei tiro pra caralho pra mim, velho. Falei. Nossa. Aonde, cara? Na puta que pariu. Ó, e aí? Passa a calda parada. Passa a calda parada aí, mano. Mano, que mentira de bala que o Gordon deu agora. Não, Gui. Seu Firefly. Que mentira, Gui. Que mentira, Gui. O Gordon jogou muito assim. Ia, tava ali. Vou ativar, tá bom, amigo? Tô bom, tô bom. Vou ativar, tá bom, Gui? Sai daí, seu imbecil. Sai daí, filho da puta. É, mirando na queda aqui. Calma aí, calma aí. Guarda, vai subir a escada. Boa, boa, boa. Mano, meu Deus, velho. Eu não ganho uma trocação, cara. Por que o cara abre em mim? Boa, Gordon. Alô? Gordon, alô? Tava ali, tava ali. Ô, Gordon, tá mortado, imbecil. Gui comiu. Gui comiu bom, velho. Meu Deus. Só você, Gordon. Parou ele ainda. Pega então pra ele. Quê? 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 Cê tinha varado ele, mano. Eu tinha, meu. Por isso que falava muito de nada, velho. Hum, linda. Mano, só a chifita aqui. Nossa, o moco. Tá na escada, tá? Só eles na escada. Nice. Tá na escada. Tá na escada. Tem calma, porra. Não, velho. Sem drone, não tem nada. Cê é pinu. É, não. Eu tô acostumado a ser da balinha nesse, assim, né? Mas... Cê é pinu. É. Má debo dali. Azul, tá aqui no ping. Tá aqui no ping, tá aqui no ping. Quebrei. Não, abre nele, abre nele. Corre não. Meu herói. Nossa, eu joguei muito, velho. Que isso? Arthur. Eu vou plantar. Planta. Vou plantar. Vamos lá, cover. Esse picks me aqui, macho. Nossa, eu vou plantar. Nossa, eu vou plantar. Eu vou plantar. Vou plantar. Assim... E eu tô recordando.